E aí pessoal, tudo bem com vocês? Félix, que grande presença ter você aqui. Prazer é o meu. Legal. A gente tá pra gravar esse vídeo faz tempo, né? Faz tempo. Eu acho que eu não posso abrir o vídeo, sei que eu já te falei tudo isso quando a gente almoçou juntos e tal. Mas, meu, grande satisfação de ter você aqui. Igualmente. Muito legal, te acompanho há muito tempo. Eu compartilhava seus, eu já falei pra você, compartilhava seus vídeos. Enfim, lá, lá, bem no comecinho. Então, velho, muito obrigado pelo... Que isso, velho. Eu sou seu fã. É, isso é muito. É sério, você sabe disso que eu já te falei. Eu sou seu fã desde antes de eu começar a fazer esse trabalho de laudo, de fazer canal no YouTube. Eu já te acompanhava na época dos fóruns de discussão, trabalho que você fazia, muito dez. Sempre te acompanhei. Você sabe disso? Legal, Fred. Eu nunca imaginei que eu compartilhei o vídeo de uma pessoa que eu admirava, sendo que ela me admirava e ninguém... Eu te admirava antes de você me admirar, pra você ter uma ideia. Legal demais. Bom, pessoal, vamos aproveitar o vídeo de hoje pra trazer grandes novidades, é isso, Félio? Exatamente. Eu vim a São Paulo, a gente aproveitou essa oportunidade pra gravar o vídeo, porque eu vim num evento que a Benutri promoveu juntamente com o Senai. Teve a participação de membros importantes da Anvisa, que foi o marco regulatório da suplementação. E esse evento, ele tava explicando de forma detalhada como vai funcionar as novas normativas da Anvisa, as novas RDCs, o impacto que isso vai causar pro mercado de suplementação. E é um impacto extremamente positivo, tanto pra indústria, quanto pro consumidor, quanto pro lojista. Eu, quando a gente tava conversando em off, eu fiquei muito contente com... Vocês vão entender até o final do vídeo, né? Sim. Mas eu fiquei muito contente com essas mudanças. Isso vai ajudar muito vocês que estão aí, mas vai ajudar demais, demais. Vocês não têm noção. Mas, enfim, perdoe ter... Não, ok, de forma alguma. Então, explicando pra vocês, todo mundo tava apreensivo com essas novas normas e as RDCs da Anvisa. Inclusive, eu também tava apreensivo com essas normas, porque algumas coisas ainda tão sendo adaptadas. Mas, num contexto geral, ela vem de uma forma positiva. Eu mesmo, e você consumidor que falava que o Brasil tava há anos luz de chegar próximo ao mercado de suplementação de importado, hoje dá pra se dizer que nós estamos próximos ao mercado de suplementação com essas novas diretrizes que vão ser colocadas. diretrizes essas que foram feitas com pessoas capacitadas da Anvisa, juntamente com a indústria. Teve a participação da indústria, né? Ou seja, os fabricantes estavam dando as suas opiniões sobre o que eles podem fazer no Brasil, como eles podem se tornar mais competitivos, de terem suplementos melhores com uma qualidade equivalente ao importado. Porque, assim, uma pergunta. Eu não faço ideia, mas, assim, a gente importa muita coisa deles. A gente não exporta nada pra nenhum lugar do mundo. Você conhece alguma indústria brasileira que fala, não, manda o Whey lá pro outro país, amigo? Não, tem várias marcas de suplementos nacionais que hoje elas exportam pra vários países. Conseguem mandar pra outros países? Conseguem mandar pra outros países. Por exemplo, a gente tem a Midway, com a linha Midway USA, a linha Military Trial. Tanto é que eles saíram do Brasil, eles estão com a unidade fábrica nos Estados Unidos. Já estão exportando pra alguns países. A Black School também tá fazendo exportação pra vários países. Tem o pessoal da Performance também, que já faz um trabalho na Europa. E algumas outras marcas de suplemento que, às vezes, o consumidor, ele não tem essa informação. É porque ele fica muito restrito naquela coisa de marca modinha. Mas existem, sim, suplementos que são exportados pra fora. Legal. É um dado que eu tinha curiosidade. Tem, tem. A gente não tá tão ruim assim. Não, não. Não tá tão ruim. Não tá tão ruim. Inclusive, uma boa novidade pro consumidor é colocando o mercado de suplementação hoje num patamar extremamente profissional. Apesar que o mercado de suplementação no Brasil é extremamente, vamos assim dizer, pequeno em relação, por exemplo, a gente for comparar com os Estados Unidos. Então, pra você consumidor ter informação, no Brasil, o mercado de suplementação atingiu algo em torno de 2,2 bilhões de reais de volume de vendas no Brasil referente à suplementação no mercado. E se tem um programa pros próximos 2, 3, 4 anos de chegar aos seus 5 bilhões de reais. Aí o pessoal deve achar que esse volume é muito grande. Pra capacidade que o Brasil tem, é muito pequeno. Porque nos Estados Unidos, eles hoje conseguem ultrapassar a casa dos 20 bilhões de dólares em termos de suplementação. E a gente, nos Estados Unidos, em termos de atividade física, prática, a gente é pau a pau. Sim, o Brasil tá mudando muito. E a gente fica lá também, então assim, tem potencial aqui, né? Tem, tem, tem bastante, tem bastante potencial. São várias as mudanças que estão no setor. Mas, por exemplo, as mudanças benéficas que dá pra gente falar aqui um pouco. Não vai dar pra falar tudo porque senão fica muito extenso, né? Tanto é que o evento começou às 9 horas da manhã e foi até às 5 e meia da tarde. Mas vou passar pra vocês algumas mudanças que vão ter no setor. O suplemento é classificado hoje como alimento, no geral, né? Então, fica muito mais fácil pra fiscalização, fica muito mais fácil pra você dar entrada em novos produtos, novos suplementos a serem atingidos no mercado. Então, por exemplo, antes a loja de suplemento era limitada a vender, por exemplo, a vitamina C a 45 miligramas por cápsula. Mais do que isso entrava com medicamentos. Exato. Você pegava a parte de PECs, né? Os PECs nacionais também limitados a IDR. Você podia colocar no PEC lá 100% da IDR. Hoje, só pra falar pro pessoal, IDR, né? Índice diário recomendado. Isso. Então, assim, a vitamina C, por exemplo, eles consideram que 45 miligramas por dia é o que todo mundo precisa em qualquer circunstância. Sim, sim, sim. E a gente sabe que na prática isso não acontece. Às vezes algumas pessoas têm mais necessidade e outras podem ter. Se bem que B45 ninguém vai ter, né? Mas tem pessoas que podem ter mais necessidade do que isso. E hoje, se você colocar mais, você tem que classificar como medicamento e não como um suplemento. E é por isso que às vezes a gente toma pau dos suplementos americanos. Exatamente. E hoje, esses suplementos ou esses alimentos que eram considerados medicamentos, eles passam a ser suplementos. Isso é maravilhoso. Então, por exemplo, eu vou fazer lá um PEC. O Brasil vai lançar um PEC que é o que a maioria da galera gosta, né? Principalmente a galera que está começando a tomar PEC. Você vai poder ter um PEC hoje, basicamente, quase igual ao PEC americano. Com as concentrações de vitaminas, minerais, colocar alguns aditivos altos. Esse é um multivitamínico americano comparado com o nosso que vai dar um pau. Agora a história já vai ser... Vai ser diferente. Vai ficar quase que no mesmo patamar. Relação às proteínas. Proteínas que são utilizadas, por exemplo, na Europa. Algumas proteínas que são utilizadas nos Estados Unidos. Que a gente chama de amino-espique do bem, né? Então, por exemplo, seria você formular uma whey protein adicionada de leucina. Extremamente benéfico, tá? O que seria um amino-espique do mal, para quem está lá e não sabe? O amino-espique do mal seria você pegar um produto com uma proteína de baixa qualidade, de baixa concentração proteica. E você pegar uma quantidade de BCAAs baratos, como glicina, como creatina, e adicionar nesse produto para aumentar a concentração proteica. Isso é um amino-espique do mal. Então, falando sobre o amino-espique do bem. Então, por exemplo, na parte de whey protein. Então, vamos supor que a gente tenha aí uma indústria que queira lançar uma whey protein com creatina e leucina. Vai ser possível. A gente quer lançar uma whey protein com cafeína. Vai ser possível. Você quer lançar uma proteína com fibras. Vai ser possível. Então, você vai poder aumentar a concentração dos produtos que a gente estava comentando aqui agora há pouco. Você vai ter novos suplementos que antes eram proibidos, que você só encontrava no mercado de importado. E hoje, o mercado nacional, através dessa nova regulamentação, vai ter a capacidade, óbvio, as empresas sérias, de competir de igual para igual com o mercado internacional. Não, é legal demais. O pessoal que está em casa, então, para vocês entenderem, hoje, se era feito um multivitamínico, com tanto, a gente só podia até aqui. E aí, vinha os americanos e pá, na gente. Exatamente. Sempre a gente pá, para trás. Tanto é que num vídeo que eu fiz de multivitamínico aqui no canal, você sabe que eu sou muito sincero, o pessoal aí também sabe. E eu, nesse vídeo do top 3 dos multivitamínicos, eu falei, meu, o da Growth não dá para competir com os importados. Nenhum, né? Na verdade, nenhum. Nenhum dá. Mas eu poderia muito bem, dela abaixo e ficar seguindo, né? Sim. Então, no da Growth e tal. Não. Falei, meu, não dá para competir. Só que agora vai dar. Agora dá. Agora dá. Vai ter a limitação, porque você vai ter a limitação, que é o que eles chamam de dosagem segura. Vai ter o mínimo e o máximo, que pode ficar acima, mas vai melhorar muito o que a gente se encontra hoje no mercado. Isso mais ou menos em 5 anos, você acha? É, o prazo para as empresas se adaptarem vai ser de 5 anos, né? Agora tem que ver como a Anvisa vai trabalhar isso, se as empresas vão poder fazer alguns lançamentos antes. Aí cada empresa, com o seu lançamento, vai ter que estar consultando quando é que vai poder lançar isso no mercado. Bom, pessoal, acho que se vocês gostaram dessa informação, que não existe, né? Não tem, porque ele fez o workshop hoje. 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 Então, não tem como ninguém ter. Então, é uma informação nova. Bom, prestigiem, por favor, o Félix. Clica no gostei, porque não custa nada. Prestigiem o trabalho do cara. Agradeço. Eu que agradeço a sua presença. Se você gostou do Félix no canal, deixa aqui nos comentários alguma referência. Pô, eu gosto do Félix, já comprei ele faz tempo, acho ele um cara bacana. Deixa aqui uma referência. Não, não fala um cara bacana, porque tem muita gente que me odeia. Então, é justamente vocês que estão lá em casa, vocês têm a obrigação de incentivar uma pessoa que está fazendo um bom trabalho, mesmo quando vai na contramão de muitos safados que falam mal dele. Porque é isso, quem vai falar mal dele é quem está devendo, né? Basicamente. Exatamente, hoje no mercado de suplementação, eu costumo dizer o seguinte, tem aquelas pessoas que gostam de mim, que são as pessoas sérias, são pessoas honestas, que querem fazer um suplemento de qualidade, que quer passar um produto para o consumidor final, que você pega a rotulagem e você fala, não, o que tem nesse rótulo é o que eu vou tomar. E, infelizmente, o mercado brasileiro, todo mundo sabe, o Brasil dá jeitinho em tudo, nós temos os péssimos profissionais aí, que já foram, várias marcas foram reprovadas, inclusive eu queria falar isso aqui agora, tem muita gente que fala, o Félix, através das análises de suplemento, faliu um monte de empresa farinheira, o Félix fechou um monte de empresa, eu não fiz nada. Quem fez foi o consumidor, quem fez foi vocês, vocês consumidores fizeram. Vocês consumidores é que faliram as empresas farinheiras, porque vocês deixaram de comprar um produto que estava enganando vocês. Consumidor, faça isso, porque é você que tem o poder. E é você que sai prejudicado, né? Exatamente. Então, enfim, pessoal, vai ter mais um videozinho, certo, Félix? Vai, a gente vai fazer mais um vídeo. Vai ser um videozinho bom, não vai? Bom, bom, bom. Então, daqui a pouquinho no canal vai ter mais um vídeo com o amigo Félix aqui. Então, por favor, peço aí o feedback de vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, a gente pode fazer acontecer um outro encontro, em que eu vou buscar o tema que vocês quiserem. Então, fala, pô, eu queria que o Félix e o Leandro falassem sobre isso. Coloca aí que será um prazer ir atrás disso. Beleza? Beleza. Félix, obrigado pela presença. Eu que te agradeço. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço.